Olá, amores! Já estou aqui na academia, agora estou nos abdominais. São oito horas já, estou aqui desde seis e meia. Não, acordei seis e meia. Acho que eu cheguei aqui sete e quarenta. Hoje é terça-feira. Corri muito hoje. Nossa, estou suando. Vou fazer uns abdominais aqui e vou tomar banho. Gente, minha perna está ficando musculosa. Então é isso. Depois eu volto quando eu tiver com uma carinha mais publicável para vídeo. Cheguei na loja agora, saí da academia. E hoje eu vou começar o vlog com uma frase bem legal que um amigo meu postou no Facebook. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. E o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Com certeza, gente. Se a gente dá o melhor da gente em alguma situação, com certeza o resultado vai ser sempre positivo. Então se você pensa em fazer alguma coisa da sua vida, se você pensa em conquistar alguma coisa, dê sempre o melhor de si. Que com certeza você vai conseguir aquilo que você quer. No vídeo de ontem eu respondi umas perguntinhas sobre meu treino, meu emagrecimento. E chegou muito mais perguntas. Então eu vou responder o restinho neste vídeo aqui para não deixar ninguém no vácuo. Então vamos lá. A Mônica Silveira Alisson. Beijo, Mônica. Ela falou assim. Dani, esqueci de perguntar. Quantas vezes na semana você faz academia? Eu faço academia sete vezes por semana. Sim, eu faço de segunda a segunda. Inclusive sábados e domingos. Por quanto tempo você malha e quais os tipos de exercícios que você faz? Eu malho duas horas por dia. E eu mudo muito o meu tipo de exercício. Eu faço cardio. Tem vezes que eu faço algumas classes. Tipo bootcamp, que é exercício de alto impacto. Depende, gente. Depende. Eu tento fazer exercícios aeróbicos. Então assim, tem vezes que eu faço musculação. Então depende. Não olha minha unha, tá? Então depende muito assim, como que eu estou me sentindo. Eu decido lá na hora o que eu vou fazer. E claro, se eu fizer muita... Vamos supor, se eu fiz dois dias de musculação, eu não vou fazer o terceiro. Entenderam? Então eu faço mais ou menos assim. Quais as dietas que você fez, que você já fez e qual a melhor funcionou pra você? Olha, eu já fiz vários tipos de dieta. Eu acho que a do cã foi a dieta que mais funcionou pra mim. Porque quando eu tinha tempo pra fazer as receitas da dieta, eu não passava fome, né? Então você pode comer várias coisas. E se você tiver tempo pra fazer o pãozinho do cã, o bolo, a torta, isso, aquilo, você acaba não passando fome. Mas eu acho que agora o que mais realmente tá funcionando pra mim é a reeducação alimentar. Que eu resolvi entrar cortando doce. Gente, não é... Eu faço do meu jeito, entendeu? Eu cortei doce, cortei biscoito, cortei fritura, cortei um monte de palhaçada. Então eu acho que realmente é o melhor. Aí ela me fala, parabéns pela sua determinação. E dá pra ver a diferença de quanto você já emagreceu. Um beijo. Beijo, querida. A mais uma. A Amélia Bento, ela falou assim, Dani, muito feliz por você. Por favor, responde a pergunta da Eliane Rovesta. Ela tirou as palavras da minha boca. Comecei a fazer a dieta do cã, assistindo os seus vídeos. Me ajudaram muito. E se foram oito quilos, estou na terceira fase, mas podemos voltar a engordar tudo de novo. Beijos, linda. Amélia, eu respondi a pergunta da Eliane no vídeo de ontem. Dá uma olhadinha lá. E olha, se você não tomar cuidado, sim, você pode se engordar, tá? Esse negócio que é do cã, nunca mais engorda. Você pode comer o que quiser. A não ser que você continue uma alimentação regrada, óbvio. Eu, por exemplo, engordei sim 5 quilos quando eu fui pro Egito. E eu tinha acabado de fazer a do cã. Então, eu acho que ela engorda, sim. Foi uma dieta que me ajudou muito. Eu perdi bastante peso. Claro, eu perdi 17 quilos. Se eu engordei 5, né? Mas, engordei. Então, um beijo, Amélia. A Lanay Palmeira, ela botou assim. Dani, você gosta mais de exercícios aeróbicos ou de musculação? Como é sua rotina alimentar? Você conseguiu manter a sua dieta na viagem pra Grécia? Beijos, beijo, linda. Beijo pra você também. Bom, eu prefiro o exercício, hoje em dia eu prefiro o exercício aeróbico. Mas eu faço muita musculação também. A minha rotina alimentar, ela é a base, como eu falei pra vocês, parede de comer fritura, biscoito, pão, essas coisas. Tudo que eu vou comer, eu sempre opto pelo sem glúten, glúten free. E a minha dieta, eu como carboidrato, mas com certeza eu tenho uma dieta de high proteína. Proteína é bem mais alta do que o que eu como de carboidrato, tá bom? Então, se eu consegui manter minha dieta durante a viagem na Grécia, sim, consegui. Comi um pãozinho ou outro, porque o pão de lá é maravilhoso. Então, eu não tava comendo pão aqui, não tava comendo carboidrato, mas eu tava de férias, eu me dei esse desfrute. Mas eu não parei meus treinos na Grécia, tá gente? Eu continuei caminhando, eu subia morro, descia morro. E fora a caminhada que a gente já dava todos os dias. Então, me ajudou bastante. Mas como a comida na Grécia é muito saudável, eu comi muita salada lá. Então, isso realmente me ajudou pra caramba. Então, beijinho pra você lá na E. A Maribel Correia falou, Oi, eu também quero suas dicas, pois faço tudo e nada me emagrece. Obrigada. Maribel, um beijo pra você. Espero que você tenha gostado aí das dicas que eu dei. Amanda Silva, gostaria de saber como funciona a dieta do cã. Amanda, a dieta do cã é composta de quatro fases e é uma dieta à base de proteína. Tem um livro da dieta que eu te aconselharia a ler, porque a dieta é muito grande, é muito vasta. Então, dá uma olhadinha no livro. Até na internet tem o livro aí, né? Tem um grupo no Facebook, se eu não me engano, da dieta do cã. Então, vale a pena pra vocês, tá bom? Um beijo pra você. A Delfina Lacali. Delfina, um beijo pra você, minha linda. Ela botou, parabéns, Dani, pela determinação. Está linda. Faz um antes e depois. Beijos, Diva. Beijos, Delfina. Olha, gente, eu nem sei. E como eu falei pro antes, é melhor vocês irem nos vídeos de uns dois, três meses atrás, porque... Vamos ver se eu acho umas fotos. De brandão, uma linda que está sempre aqui. Ela falou que comprou tênis, roupa e meia. Então, Arnaide, quero ver, hein? Vai me contando aí se você está firme na academia. Beijo pra você. Um beijo pras meninas aqui, que deixaram só bom dia, maravilhosa. Elas não fizeram perguntas, que é a Glaucia Pérez. Beijo, Glaucia. A Kalila Rosana Keller. Um beijo. A Alzira Raimundo. Um beijo. E a Valéria Corrêa. Um beijo pra você. Então, um beijão pra vocês. Eu acho que eu consegui tirar algumas duvidazinhas, se alguém ainda tinha sobre a dieta. E é isso. Um beijo. Eu acabei de colocar o vídeo falando sobre o meu treino e o meu emagrecimento. Tem um pedacinho ainda neste vídeo aqui. Mas o vídeo mesmo está lá no canal, respondendo as perguntinhas de vocês. Bom, hoje eu não fiz muita coisa. A loja ficou super, super, super hiper lotada. Não deu pra eu me fazer nada. Nem conversar com vocês direito. Mas esse foi meu dia hoje. E eu espero que amanhã eu consiga gravar um pouco mais pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí do vlog de hoje. Você responde mais algumas perguntinhas. E amanhã eu volto. Beijo e até amanhã.